Oi gente, aqui é a Kevlin e hoje o vídeo é de rotina capilar. Hoje eu vou fazer hidratação no meu cabelo. As últimas vezes que eu fiz foram reconstrução e nutrição nessa sequência. Então hoje chegou o dia de hidratação, vocês sabem né, que eu faço as três etapas dentro de uma só semana. Eu vou começar aqui fazendo o pré-shampoo, eu tô usando esse lama negra aqui que é o de hidratação né. Eu andei usando mais ele recentemente porque eu tenho percebido que esse creme me confere muito brilho no cabelo. Sério, quando eu uso outras eu não sinto tanto brilho. Mas quando eu uso esse daqui, lama negra da escala, eu sinto que meu cabelo fica com um pouquinho mais de brilho do que o normal, sabe? Então tô usando ele e também gente, vocês sabem né, eu quero acabar com esse creme, não aguento mais olhar pra cara dele. É, vocês sentem isso também? Tipo assim, tem um creme, um potão aí que vocês compraram e vocês já estão cansados desse creme, mas tem que acabar com ele. Eu sou um pouquinho minimalista nessa parte assim né, de acumular produtos. Eu não gosto de acumular muito produto, vocês veem aqui no canal né, que eu não compro muito produto de cabelo pra ficar lá estocado no armário. Quando acabar um, eu compro outro. E ó, três potes de escala aqui e eles não acabam nunca, né Ver? Nunca, 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 nunca. É, não, não farei mais isso, sério. Eu vou comprar um de hidratação de uma marca, um de nutrição de outra marca, porque é muito creme, fica muito tempo aqui né. Tô aqui gente, com meu cabelo, já tem uns quatro dias e ele tá com muito cheiro de fritura. Passei o domingo na casa da minha sogra e a minha cunhada fritou banana. Aí, eu tava bem lá na cozinha tomando toda aquela fumaça, então só com meu cabelo aqui, eu sinto muito cheiro de fumaça, enfim. Vou dar uma penteada nele e gente, confesso pra vocês que eu não penteio meu cabelo todo dia. Não, não penteio não. Eu não estou penteando meu cabelo todo dia ultimamente, não tô também passando óleo reparador nele todo dia. Ai, sei lá, parece que é de fase, sabe? Tem fase que eu tô mais regradinha, tem fase que eu tô mais desleixada, sabe? Então, eu tô nessa fase assim, um pouco mais desleixada com essa questão de passar óleo reparador toda noite, de pentear toda noite. Eu nunca fui de passar óleo reparador de manhã, de tarde e de noite. Não sou, definitivamente, eu não tenho tempo na minha vida pra ficar me preocupando em passar óleo reparador de manhã, de tarde e de noite. Se eu tivesse, passaria, mas eu não tenho. Então, eu passava óleo reparador toda vez à noite ou quando eu ia pentear meu cabelo de manhã, mas principalmente à noite. Só que ultimamente, eu não tô passando óleo reparador... Gente, tem dia que eu não tô nem penteando meu cabelo. Quanto mais passar óleo reparador. Assim, é realmente fase, né? Geralmente, quando a gente foca muito em uma coisa na nossa vida, outra coisa fica em desfoque, né? A gente acaba falhando em outra coisa. Mas tudo bem, é só eu voltar. Agora que eu percebi que eu não tô fazendo, é só eu voltar a fazer, né? E é isso, vida que segue, gente. Não se sintam culpadas, sabe? Se vocês tiverem... Ah, falhei no meu cronograma. Nossa, sou uma pessoa horrível. É que não consigo cumprir com o meu cronograma. Não, gente, calma. Tá tudo bem. Falhar uma vez é normal. O importante é a gente sempre voltar pro foco, né? E eu tô falhando nessa parte aí de passar reparador e pentear o cabelo. Realmente, eu só faço esse coque que vocês viram. Ou um coque mais baixo. E sigo a minha vida. Sem pentear o cabelo. Tipo de cintura I've been out of my head Can't get out of bed Too much on my brain But God, it could Can't complain Bom, já lavei meu cabelo. Eu fiquei com o pré-shampoo aí pra mais de 40 minutos, mais de 50 minutos com o pré-shampoo no meu cabelo. Eu tava lavando louça enquanto isso. E eu vou passar agora a máscara, gente. E eu vou usar essa amostrinha aqui que veio quando eu comprei produtos da Forever List, tá? Essa amostrinha aqui é para cabelos ressecados e quebradiços. Máscara de hidratação profunda de babosa. Essa daqui é uma máscara de babosa e ela é assim, ó. Que tem extrato de aloe vera, que é a babosa, né? Óleo de rícino e mel. Controle de elisidade e queda dos fios. Estimula o crescimento. Restaura, fortalece, brilha, maciez. Nossa, ela promete tudo essa máscara aqui. Ela tá prometendo tudo. Vamos ver o que ela vai entregar, né? Modo de usar. Aplica a máscara, nananá. E deixar de repouso por 5 minutos. 5 minutinhos. Aqui também diz, ó. Essa máscara hidratante é rica em extrato de aloe vera, óleo de rícino e mel. Uma poderosa fonte natural de nutrientes, proteínas e vitaminas para os cabelos. Que além de fortalecer e restaurar os fios, ajuda no controle da oleosidade e estimula seu crescimento. Então vamos testar. Gente, eu acho que essa embalagem aqui não vai ser suficiente para o meu cabelo, tá? Mas eu acho que passando ela com o meu cabelo mais úmido, vai dar para fazer ela render, tá? Eu com o borrifador aqui, eu vou borrifar água aqui no meu cabelo. Porque quando a gente tá com o cabelo mais úmido, ele rende mais. A máscara rende muito, muito 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 mais. bom gente eu acho que no final molhando ela se espalha muito bem eu sinto aqui todos os meus fios né com a máscara claro meu cabelo não tá aqui encharcado com a máscara com o produto né mas eu sinto que todos os fios têm tá com aquela emoliência de máscara eu tô aqui passando bem 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 para garantir que todos tenham pegado sabe essa mecha que foi a que mais recebeu e eu vou agora tipo tentar pegar o máximo que sobrou aqui né para passar para passar mais no cabelo bom gente lavei meu cabelo já enxaguei já e tá aqui na toalha um tempo tá então eu vou usar esse produto térmico aqui tá da treceme esse daqui tem filtro v e tecnologia pro iônica protege a fibra capilar de altas temperaturas para cabelos saudáveis e sem frizz é esse daqui ó da treceme ele é uma água a gente bem fluidinha é dá para ver por aqui ó como que ele é e hoje eu não vou usar o meu tônico da da forever lis tá só tô usando o tônico quando eu vou ficar com meu cabelo alguns dias a mais sem usar porque ele tá bem finalzinho eu não tô usando ele toda lavagem porque por exemplo eu lavei meu cabelo hoje segunda já vou lavar meu cabelo na quarta-feira mas aí quando eu vou ficar por exemplo lá no cabelo na quinta e depois eu só lavo meu cabelo no domingo aí eu uso o tônico eu tô fazendo dessa forma porque ele já tá acabando então eu vou colocar aqui no meu cabelo e esse daqui gente eu uso bastante dele sem medo dele pesar porque ele é ele é uma aguinha nunca pesou no meu cabelo mas né vamos ver se pesar algum dia porque eu apliquei demais eu conto aqui para vocês também bom vocês sabem que eu não desembaraço muito o meu cabelo quando eu não passo nada assim emoliente né eu desembaraço ele mais quando eu passo um um levinho no meu cabelo como esse daqui é só uma aguinha ele não me traz nenhuma emoliência no cabelo então hoje eu não vou desembaraçar meu cabelo tá só então eu vou dar uma penteadinha assim para ele ficar comportadinho mas quando eu for usar o secador ou acho que eu vou secador ainda não me decidir porque eu vou ter que secar meu cabelo gente porque senão a minha raiz ela embola muito aí sim eu vou desembaraçando ele quando ele também se quer colocar porque quebra bem menos é verdade se님 o só é um peso da franja né Let go too soon You're hiding But I don't see why Why have to go alive Just come back I know that we need it more than ever But your mind's getting in my way Pretty clear to me Baby's not that serious You're playing games It's fucked up You're waiting for my heart to give what I Would you leave me here Won't you Baby's not that serious Bom, gente, já dei uma penteada aqui no meu cabelo Tá todo embaraçado aqui por dentro Mas é assim mesmo Quando ele secar vai quebrar menos Vai ficar melhor A agonia bate, né? Mas a gente acostuma Tudo nessa vida a gente acostuma Vou fazer as coisas aqui na minha casa Porque eu tenho casa pra arrumar Tenho coisa pra fazer aqui Enquanto isso o meu cabelo vai secando E quando ele já tiver, né? Uns 70% seco Eu vou voltar aqui E vou secar meu cabelo todinho, gente Inclusive, tem muita gente também que fala pra mim parar de usar a fonte de calor Porque senão meu cabelo nunca vai evoluir Gente, se eu for depender de usar, parar de usar a fonte de calor pro meu cabelo evoluir Eu nunca vou ter um cabelo evoluído Porque eu preciso usar a fonte de calor Se eu quero ter um cabelo alisado Eu não sou o tipo de pessoa que sai na rua com cabelo assim É a minha identidade, sabe? É a minha aparência E a aparência importa Vocês querem que eu fale mais sobre isso aqui, gente? A aparência importa E não é do jeito que a maioria das pessoas pensa Como algo fútil Como vaidade Nada A aparência importa Porque a nossa visão é o primeiro sentido que alcança algo ou alguém É o primeiro sentido Dos cinco sentidos, a visão é a primeira coisa que alcança A não ser, óbvio, quando a gente tem alguma deficiência física Mas, no geral, a gente sabe que a visão é a primeira coisa que alcança alguém Então a nossa aparência importa em todas as áreas da nossa vida E eu não vou deixar de usar a fonte de calor pra ficar saindo com meu cabelo sempre preso Ou ele sempre pro alto Enquanto meu cabelo não atingir um alisamento que vai deixar ele, né? O mais lisinho, do jeitinho que eu gosto possível Vou continuar usando a fonte de calor, não tem como Pra que que eu vou ficar alisando meu cabelo, cuidando tanto do meu cabelo Se no final a aparência dele não vai estar bonita Ele vai estar saudável, mas a aparência não vai estar bonita Não adianta de nada Eu vou simplesmente ficar feia Eu vou ficar feia, simplesmente Melhor eu ficar careca e usar uma lace, sabe? Pra mim não compensa parar de usar a fonte de calor Esse é outro recadinho E se você tem uma opinião diferente dessa, não precisa parar de me assistir Eu não fiquei chata depois disso Simplesmente continua aí sem usar a fonte de calor no seu cabelo E eu vou continuar usando aqui As dicas vão ser válidas do mesmo jeito Porque a gente raciocina A gente é inteligente A gente é esperta Tem uma mosca passando bem na frente da câmera A gente é esperta, a gente raciocina A gente sabe que passar um produto no cabelo vai deixar o cabelo bom Então os produtos que eu mostro aqui Eles vão ter um efeito bom no seu cabelo Tá? Passando ou não Fonte de calor Isso, gente Vou esperar secar aqui que eu tô falando demais Bom, gente Meu cabelo já secou Agora Quer dizer Secou assim Bem mais do que eu queria Ele tá uns 95% seco Só a raiz mesmo que tá um pouquinho úmida Enquanto ele tava secando, gente Na verdade eu nem arrumei minha casa Só fiquei aqui no computador resolvendo coisas E daí eu perdi a noção da hora, sabe? Pra vocês terem noção São 6h19 da noite Como vocês podem ver aqui Olha esse alinhamento que tá o meu cabelo Eu acho que o meu cabelo tá bem alinhadinho aqui Se ele tivesse penteado Se ele tivesse desembarassado E eu quisesse ficar com ele assim Eu ficaria dentro de casa com ele assim Sem problema nenhum Se eu quisesse sair Eu fazia só um penteadinho assim pra trás Porque eu realmente me incomodo com as pontas Mas em contrapartida desse alinhamento que ele tá aqui Porque eu acho que ele tá bem contido Bem alinhadinho assim Em contrapartida disso As pontas, gente Tá me incomodando muito Elas estão bem rígidas Eu não sei o que aconteceu Mas eu tô sentindo a ponta rígida E eu sei que a ponta do meu cabelo tá rígida Tá meio assim Ressecadinha Quando eu pego as pontas e faço assim E ela espeta o meu pescoço A pele do meu pescoço Vocês fazem esse teste aí também? Muitas das vezes A ponta do meu cabelo não fica assim E olha que isso daqui é uma hidratação Isso daqui não é uma reconstrução Eu não tô entendendo Por que que a ponta do meu cabelo tá tão rígida assim Entendeu? Por que que o meu fio tá tão rígido? Também na questão de hidratação A gente sabe né Que quanto mais leve Mais soltinho Quanto mais levinho Mais soltinho o nosso cabelo Mais frisado Mais desconectado Significa que ele hidratou bem mais o nosso cabelo E como vocês podem ver Olha ele tá muito contido Ele tá aqui né Eu acho isso um cabelo soltinho Mas ele não tá assim frisado Meu cabelo não tá frisado Não tá super super leve Eu ainda sinto o peso do meu cabelo Então assim eu tô com uma sensação no meu cabelo Mais reconstrutora do que hidratante Não tem nada nada de nutrição Apesar de ter mel aqui Que a gente sabe que mel é hidratante Também é nutritivo Mas não tô sentindo nada de nutrição Meu cabelo realmente não curte muito hidratações né Vai entender Meu cabelo curte mesmo é nutrição, reconstrução Ele fica um brinco Eu escolhi usar aqui a escova secadora Porque ela vai me dar mais alinhamento E também porque meu cabelo já tá muito, muito seco Pra mim usar o secador Gosto de usar o secador quando ele tá mais molhado Como ele tá muito seco Eu vou fazer só aqui a escova secadora nele Pra mostrar pra vocês o resultado Ai tem alguma coisa no meu braço Não sei se um bicho me mordeu Tá incomodando muito Mas enfim é isso Vou secar aqui meu cabelo Vou finalizar ele com óleo Vamos ver que quando passar um óleo reparador Se essas pontas vão melhorar Vamos ver, acompanha aí Música 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 Tchau 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 Vou finalizar gente Com esse óleo aqui da Euseve E eu botei uma quantidadezinha assim Um pouquinho a mais sabe Do que eu costumo colocar Que eu realmente preciso Passar aqui nessas pontas Porque tá me espetando Tá me espetando e tá incomodando Daqui a pouco eu vou até prender ele Fazer um coque pra ver se ele modela Já que eu não passei a prancha Então fazer um coque nele Ajuda a modelar um pouco as pontas Mas vai de sorte se vai dar certo Esse coque pra modelar Na câmera parece que não mudou muita coisa Vocês conseguem ver alguma diferença? Aqui pessoalmente Eu acho que as pontas pioraram Depois da escova secadora Sabe? Parece que piorou muito Parece que ela tá muito mais reta Né? E eu não gosto das pontas retas dessa forma Gente Detesto Gosto delas curvadinhas E o volume na raiz também aumentou Depois da escova secadora Assim é a impressão que eu tenho aqui pessoalmente Ele ainda continua muito juntinho um do outro O volume dele não tá sendo questão de Tá o cabelo assim muito soltinho um do outro E trouxe volume Não Ele tá bem assim Como que eu posso dizer? Contido né? O cabelo ele não tá muito Assim Resultado dessa babosa aqui Eu acho que eu precisaria testar ela Mais vezes Claro né? Com creme de fato Além de uma amostrinha Porque essa amostrinha aqui Eu não pude encharcar o meu cabelo Senti que pegou em todos os fios Mas eu não pude encharcar o meu cabelo Com essa máscara Então assim Pegou em todos os fios Foi necessário Mas se tivesse mais Eu teria mais certeza ainda Sabe? É Essa é a conclusão Eu tô olhando pra cá gente Porque aqui tá o espelho tá? Então assim Em resumo gente Esse é o brilho que tá Eu vou virar E eu vou mostrar pra vocês Bem direitinho o brilho Se tivesse pranchado Estaria brilhando bem mais E eu senti muito alinhamento Eu não sei se essa linha Tem essa proposta né? De alinhamento Ela não tem nenhuma proposta De controlar o frizz Mas eu achei que meu cabelo Controlou bastante o frizz Ainda mais eu que tô com muito cabelinho É Nascendo aqui Eles tão começando a aparecer Os cabelinhos que tão nascendo né? Eles tão começando a aparecer Eu tô ficando que nem o Cebolinha Então eu achei que controlou bastante E por ela ser uma máscara Para cabelos ressecados E quebradiços Ela já dá um indício aí De que faz alguma coisa assim Meio reconstrutora né? Porque pra cabelo quebradiço Gente, a gente sabe Que é reconstrução Cabelo quebradiço Não vai melhorar Com hidratação Com nutrição Óbvio que melhora Com cronograma Mas reconstrução É muito mais recomendado Pra cabelo quebradiço Ela tá que restaura Fortalece Restaurar e fortalecer Também é Mas ela também Tá prometendo isso Porque nessa composição Tem óleo de rícino E a gente sabe Que óleo de rícino É o principal ativo aí Que todo mundo usa Para cabelo quebradiço Para cabelo que tá fraco Para cabelo Ficar forte Para o cabelo ficar forte E parar de quebrar Para dar massa A densidade O óleo de rícino É maravilhoso Ele serve pra muitas coisas Então por isso que tá aqui Restalhe e fortalece Porque tem óleo de rícino Enfim Tô falando demais né? Se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Me siga lá no Instagram Arroba Kevlin Silva Por favor Deixa o seu like É tão rapidinho aí Para vocês Mas é muito, muito, muito Importante aqui para mim De verdade É muito importante E muito obrigada Você que tá sempre aqui Que dá sempre um like Que deixa sempre um comentário Agradeço muito a vocês Sou muito grata Espero muito ter ajudado vocês Com esse vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau